Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, no vídeo de hoje a gente vai dar início a uma nova série, uma série que eu acabei vendo no chess.com e que ainda no Brasil eu não vi ninguém fazendo e eu acho que seria interessante, que são os top 5 lances mais brilhantes, ou as combinações mais brilhantes, de todos os grandes mestres brasileiros. Então a gente vai dar início hoje com uma lenda do xadrez que todo mundo que joga deve conhecê-lo e a ideia é postar pelo menos uma vez por semana um vídeo relacionado a essa playlist dos top 5, que na verdade é um pouco trabalhoso porque tem que dar aquela garimpada na partida dos grandes mestres para ver alguma combinação interessante, mas eu estou colocando aqui as cinco partidas, os cinco lances que eu acho interessante, que eu gosto. Não vai estar numa ordem de top 1 ou top 5, vai ser cinco partidas que eu vou colocar aqui que a gente vai analisar a parte do arremate. Então, espero que vocês gostem do vídeo e vamos nessa. Então galera, vamos lá, vamos dar início aqui a nossas análises. Antes de mais nada, meio que dispensa comentários, a gente vai analisar as partidas, o top 5, que eu particularmente gostei muito das partidas, de ninguém mais, ninguém menos que Henrique da Costa Meckin, também conhecido no Brasil e no mundo inteiro como Meckinho. Para quem não conhece, eu vou dar uma resumida na história dele. Ele é o maior jogador de todos os tempos do Brasil, chegou a ser o terceiro melhor jogador do mundo, ele conseguiu feitos históricos já, ele era conhecido nos anos de 1970 por todo o mundo do Brasil, ele era sem dúvida nenhuma um ícone do esporte nacional, e o Meckinho chegou a participar de dois torneios de candidatos, no primeiro, em 1973, ele foi eliminado pelo Cortinói, e em 1976, salvo engano, ele foi eliminado pelo Levy Poulogayevski. O Meckinho chegou já a vencer o Mikhail Tal, ex-campeão mundial, já venceu o Cortinói, empatou com o Fischer, ele teve sempre muitos excelentes resultados durante os torneios da carreira do Meckinho, e nos anos de 1970, 75, nessa época o Meckinho teve, sem dúvida nenhuma, a melhor fase da sua vida no xadrez. Então vamos lá, lembrando que as partidas que eu vou colocar aqui não estão numa ordem cronológica, eu escolhi, e está de maneira aleatória, mas vamos ver as combinações. Então a primeira partida que eu separei aqui foi jogada em 1969, o Meckinho estava de brancas contra Antônio Rocha em Mar del Plata. O Antônio Rocha jogou o lance aqui bispo C5, e aqui o Meckinho começa uma combinação espetacular, que me chamou muito a atenção. O primeiro lance que o Meckinho faz aqui é bispo por C5, trocando os bispos, depois de dar uma por C5, pasmem, o Meckinho começa uma combinação extraordinária, e joga o lance torre por D7, sacrificando a qualidade, depois de rei por D7, cavalo por B6 check, sacrificando mais uma peça, a ideia agora é que ele atacou o rei, atacou também a torre de A8, então força praticamente aqui as pretas a capturarem o cavalo, e deu um descoberto no cavalo de F7, então ele vai recuperar um pouco de material, depois de dama por B6, dama por F7 check, a combinação é incrível do Meckinho, depois de rei C8, ele joga cavalo por E5, está ameaçando entradas na casa de D7, ameaçando depois, quem sabe um dia capturar em C6, o rei das pretas está completamente exposto, depois de dama por B1, dama D7 check, rei B8, dama D1 é um lance que exclama, porque o Meckinho quer jogar a torre B1 aqui, e aproveitar a cravada da dama, em cima do rei, e depois que o Antônio Rocha jogou dama por C3, vem a sequência espetacular, por parte do Meckinho, no auge dos anos de 1969, ele jogou a torre B1 check, depois de rei A7, quem quiser pausar o vídeo, e encontrar qual é o arremate da posição, fique à vontade. Bom, o lance que o Meckinho jogou aqui, foi o lance extraordinário, dama D4 check, um lance que dispensa comentários, porque a ideia dele é, ele quer capturar em C6, colocar o cavalo em C6, dando um mate no rei de A7, então depois de dama por D4, cavalo por C6, check mate. Aqui o Antônio não tinha muito o que fazer, se ele joga por exemplo o lance C5, tanto está pendurando a dama, como também está levando o cavalo C6 mate, da mesma maneira. Uma combinação fantástica, por parte do Meckinho, nessa primeira partida. Vamos lá, partida número 2. Essa partida o Meckinho jogou no ano de 1972, contra Carlos Eleonoro Juarez, em São Paulo. Aqui o Carlos acabou de jogar o lance A4, e o Meckinho encontra uma bela combinação, que começa com o lance Bispo F7, desviando a torre da oitava fileira, que é uma peça que ajuda a defender a oitava fileira, obriga o Carlos a jogar a torre E7, o Carlos jogou a torre E7, e levou o primeiro lance torre D8, invadindo aqui a oitava fileira, e já com ideias de combinações perfeitas. Depois de torre D8, o único lance praticamente que sobra aqui para o Carlos seguro, é o lance dama C7, qualquer outro lance vai descoordenar muito as peças das negras. Depois de dama C7, leva o lance torre por A8, depois de Bispo por A8, o Meckinho jogou o lance aqui também espetacular, que fez o Carlos abandonar. Quem quiser pausar o vídeo novamente, pause e procure o arremate do Meckinho. Bom, nessa posição o Meckinho jogou mais um lance fantástico, que é o lance torre D8, que corta toda a conexão das peças das pretas, e as pretas aqui estão completamente perdidas, porque, por exemplo, se simplesmente joga dama por B6, leva torre por F8 mate, perde a partida, e se, por exemplo, joga dama por D8, simplesmente dama por D8, e está caindo tanto o cavalo de F8 com mate, como também o Bispo de A8. A posição das pretas está completamente colapsada, e também tocou na torre de E7. Mas uma partida incrível por parte do Meckinho. Bom, nessa terceira partida, o Meckinho jogou no ano de 1969, nos playoffs do Zonal, em Buenos Aires, contra Alberto Vogelmann. Nessa posição aqui, que a gente está vendo, foi jogado uma Benone, e o Rei das Brancas está completamente exposto, sendo praticamente atacado por todas as peças das brancas, de alguma maneira, seja direta ou indiretamente. Está muito bem posicionada as torres nas colunas centrais, e aqui aconteceu um deslize por parte do Alberto, em que antes tinha acontecido uma repetição, e agora jogou o lance G4. E o Meckinho encontra a casa perfeita para a dama, que é a dama H3, está com ideias de jogar dama G2 check, e invadir pela segunda fileira. E aqui, o Alberto jogou torre F1, tentando espernear um pouco, e levou o lance torre por F3, que acaba com a posição das brancas, e depois desse lance, o Alberto abandonou a partida. Porque simplesmente se, por exemplo, continua torre por F3, aceitando o sacrifício de torre, leva dama G2 check, depois de Rei D1, dama por F3, dama E2, e dama por H1, e as brancas têm uma torre, e vão ficar com o cavalo a menos também. Porque, por exemplo, depois de Rei D2, que seja, leva torre por E4, e a posição das brancas está completamente perdida. E essa foi a partida número 3, do Henrique Meck. Então, pessoal, partida de número 4, essa partida, alguns aqui do canal devem conhecer já, é uma partida bem famosa do Mequinho, que ele jogou em Palma de Mallorca, na Espanha, em 1969, contra ninguém menos que Bent Larsen, também um dos maiores jogadores da história, não foi campeão mundial, mas também teve resultados históricos. E aqui o Mequinho de pretas está botando uma pressão absurda no Rei das Brancas, o Rei das Brancas completamente exposto, não tem praticamente nenhum peão defendendo ele, e aqui o Mequinho tem as torres superativas, jogando pela quarta fileira, jogando pela coluna F, jogando pela coluna H, a dama batendo no ponto de F3, junto com a torre de F7. Então aqui está em uma posição bem confortável o Mequinho, e o Bent Larsen acabou de jogar a dama E5, tentando trocar as damas, é óbvio que o Mequinho não aceitou a troca, jogou a dama C6, ameaçou o peãozinho de C2, e aqui o Larsen defendeu o peão de C2 com a torre F2, e depois de torre G4 check, não pode capturar a torre, porque simplesmente a dama está cravando o peão, vai ficar em xeque o Rei das Brancas, depois de rei H1, levou o lance espetacular também, mas um lance brilhante, com certeza da carreira do Mequinho, foi o lance torre por F3, e aqui o Larsen praticamente já pode abandonar, porque se por exemplo joga torre por F3, leva a dama por F3 check, rei H2, e dama G2 check mate, e se por exemplo, aqui o Larsen jogou dama E7 check, ele não jogou torre por, ele jogou dama E7 check, e levou um contra check, levou torre F7, que ameaça a dama, ameaça o Rei, e aqui o Larsen praticamente já pode abandonar, porque depois de rei H2, foi jogado torre por E7, torre por E7 check, e rei G8, e o Larsen abandonou a partida, depois dessa linda combinação, de check e contra check, por parte do Mequinho. Bom, chegamos na quinta partida, a última partida dos lances brilhantes, que eu selecionei do Mequinho, essa partida foi jogada em 1976, no ano que o Mequinho jogou, o seu segundo torneio de candidatos, e aqui ele ganhou do Lian Antan, em Manilha, nas Filipinas, o Mequinho que ganhou esse torneio, nas Filipinas, e aqui nessa posição, o Mequinho fez uma das combinações, mais bonitas, que eu particularmente já vi no xadrez também, é claro que tem várias partidas, mas essa daqui chama a atenção, foi jogada uma siciliana da Aragão, que aqui o Bispo, está apontando diretamente, para o rock grande das brancas, e já tem uma coluna aberta, a dama também está bem ativa aqui, mas também as pretas tem que tomar cuidado, porque a torre está com a coluna semiaberta, na coluna H, tem umas entradas de cavalo F6 check, e algumas coisinhas com dama H4, então aqui o Mequinho tinha que tomar cuidado, mas depois de D3, o Lian tomou em D3, e levou o lance brilhante, torre C2, é um lance muito difícil de ver, e a profundidade com que o Mequinho calculava, e naquela época estava vivendo os seus melhores anos, depois de torre C2, ele está ameaçando simplesmente dama por A2 mate, está ameaçando torre B2, várias coisas, um milhão de ameaças aqui por parte do Mequinho, depois de rei por C2, o Lian aceitou o sacrifício de torre, simplesmente sacrificou a torre por absolutamente nada, a princípio, levou dama por A2 check, rei D1, dama D1 check, depois de rei E2, levou esse lance fantástico, dama por H1, recuperando a torre, e agora ele entra numa combinação incrível, que começa com o lance torre C8, ativando a torre, entrando na coluna aberta, querendo entrar na segunda fileira, atacar o rei fraco das brancas, depois de cavalo F6 check, bispo para F6, dama para F6, que com certeza o Mequinho tinha calculado tudo isso já, veio uma sequência incrível, para arrematar a posição, depois de dama G2 check, rei D1, dama F1 check, rei D2, dama C1, rei E2, torre C2, conseguiu ativar a torre, e agora ficou feio aqui para o nosso amigo Lian, depois de rei D3, dama check, dama D2 check, rei E4, e o rei das brancas está no meio do tabuleiro, imagina isso, num torneio interzonal, igual foi o do Imanilha, nas Filipinas de 1976, o rei do cara no meio do tabuleiro, devia ter sido muito engraçado até a cena, depois do lance, dama B4 check, jogou dama D4, e agora, o lance que é fantástico, fenomenal, que o mequinho com certeza tinha calculado com toda a profundidade que ele tinha naquela época, foi o lance F5, e agora o rei branco vai ser obrigado a sair de perto da dama, e as brancas vão perder a dama de D4, então depois de por exemplo, G por F5 check, rei por F5, dama por D4, e as pretas estão completamente ganhas, com uma dama inteira de vantagem, então pessoal, eu espero que vocês tenham curtido, esse primeiro vídeo, essa série aqui, do top 5, dos lances brilhantes, das combinações brilhantes, dos grandes mestres brasileiros, esse primeiro foi do mequinho, espero de verdade que vocês tenham gostado, deixem sugestões, dicas, críticas construtivas aqui no chat, nos comentários, que ajuda bastante a crescer o canal, beleza? Para quem ainda não é inscrito e está assistindo os vídeos, inscreva-se aqui embaixo, que é bem rapidinho, é bem fácil, também curtam e compartilhem os vídeos, eu vou deixar todas as partidas na descrição do vídeo, tá bom? E também um pouco sobre a história do mequinho, para quem tiver interesse, ok? Valeu galera, um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!